Você gosta de ecoturismo? Se você gosta, você vai curtir essa notícia. O Caminho de Cora Coralina é um dos tesouros do turismo goiano e agora integra uma rede nacional de trilhas. O objetivo é equipar e fortalecer os pontos turísticos por onde passa o caminho. Um dos patrimônios culturais goianos mais amados pelos turistas recebeu um novo incentivo. O Caminho de Cora Coralina foi integrado à rede nacional de trilhas de longo curso, conhecida como Rede Trilhas. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a trilha possui todas as exigências de acessibilidade e por isso vai fazer parte do programa Parque Mais, que incentiva a prática do ecoturismo em parques nacionais, entornos e trilhas que os conectam. O presidente da Goiás Turismo explica as vantagens dessa inserção. O Caminho de Cora Coralina é parte de um projeto que vai contemplar o Brasil todo, desde o Iapoca Uxuí, passando por corredores ecológicos, contemplando comunidades locais, valorizando gastronomia, valorizando música, valorizando o meio ambiente. E o Caminho de Cora Coralina certamente hoje é um dos protagonistas desse processo todo. O Caminho de Cora Coralina possui mais de 300 quilômetros de extensão e liga oito cidades turísticas goianas e oito povoados. A trilha vai da cidade de Goiás até Corumbá de Goiás. Uma verdadeira aventura para quem se entrega. Desde janeiro de 2019, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, junto a Goiás Turismo, vem investindo em melhorias no Caminho de Cora. O foco é fortalecer os pequenos negócios que atuam na região por onde passa a trilha. Nós demos uma outra roupagem, uma roupagem mais profissional, uma roupagem inclusiva das comunidades locais, focando no empreendedorismo, na regionalização, ou seja, as pequenas comunidades, os distritos. Então, já vem desde o início da nossa gestão, desde janeiro de 2019. Essa inclusão no Caminho estava sendo trabalhada nos últimos seis meses, vamos colocar assim. Tem que ter uma série de requisitos. Nós criamos a Associação do Caminho de Cora, porque entendemos que o governo vai passar, a nossa gestão passa e, obviamente, o Caminho tem que ter continuidade. Então, isso também serve para uma continuidade, uma segurança jurídica. O presidente da Goiás Turismo ainda revelou que a pasta já recebeu mais de 3 milhões de reais de recursos federais para melhorar as estruturas físicas do percurso, como pontes, passarelas, sinalização e banheiros. Tudo para melhorar a recepção dos interessados nessa maravilha local. Maravilha mesmo. Eu assistindo as imagens dessa reportagem, eu estava presente nessa que foi a primeira expedição no Caminho de Cora, que aconteceu uns 10 dias antes de ser decretada a pandemia no ano passado. Espero poder voltar, porque realmente é fantástico.